Há 39 anos a volta às aulas passa por aqui, gente. Estou na Livraria Procéculo, que agora também é papelaria. Ou seja, você vai encontrar aqui todos os materiais da lista escolar de todas as escolas de Uberlândia. Os livros e o material escolar também, ou seja, caneta, borracha, canetinha, caderno. Você encontra tudo aqui na Livraria e Papelaria Procéculo. E você sabe que a Livraria e Papelaria Procéculo tem um sistema inovador, exclusivo, que são aquelas capas dos livros, dos cadernos. Isso aí é um brinde da Papelaria Procéculo e da Livraria Procéculo para você. Gente, ó, tem promoção bacana para você aproveitar. E a super promoção no caderno universitário, gente, é um capa dura. É o Tilibra Mais, por apenas R$ 6,25 e ele tem 96 folhas. E esse é o kit da Faber-Castell. Todo mundo tem que comprar esse kit, gente. Porque você vai comprar 12 lápis de cor e vai ganhar 2 lápis de escrever, 1 borracha e 1 apontador. E o preço, gente, apenas R$ 15,80. E você sabe que toda lista escolar pede um brinquedo pedagógico. Olha só que opção bacana. O Brincando de Engenheiro, gente. Por apenas R$ 15,50 e tem outras opções também. É por isso que eu digo, aqui na Papelaria e Livraria Procéculo, você encontra tudo em um só lugar. Os livros didáticos, os materiais e também uniformes. Ou seja, é o lugar ideal para você que quer comprar tudo de volta às aulas. É aqui na Procéculo. E olha, livros universitários para todos os cursos. E eu quero falar especialmente deste livro, que é do pessoal do direito. O VADMECUM 2016 já chegou aqui na Procéculo, hein, gente? E ele está com um preço muito bacana. De R$ 179,00 por apenas R$ 145,00. E tem vários outros livros de todas as faculdades. A Procéculo é tudo em um só lugar há 39 anos no mercado de Uberlândia. Fica aqui na Quintino Bocaiuva 457.